Música Eu fui assim, deitar assim na bala das 8 horas Porque a gente não tinha nada de assistir Não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha nada, não tinha luz Era luz e lamparina E eu fui deitar Eu tava passando assim, não tava passando muito bem, nada E eu fiquei, tava sentada na cama Falei assim, ah, eu passo a noite sentada mesmo Não tô passando bem E nisso, né, eles dormiram Ele dormiu, meu marido dormiu Quantos outros meninos dormiam E aí eu vi, quanto aquele negócio Veio de lá pra cá, do lado de Conceição pra cá Em cima do telhado, mas veio tão baixinho Mesma coisa que tava até balançando o telhado da casa Tão pesado, assim, é de vera Agora esse negócio aí, vai cair aqui em cima E ainda vai matar eu e eu tô gato É de vera, o que que aconteceu comigo? Aí eu peguei e chamei meu marido Ele falou comigo assim Aí eu vou lá no terreiro olhar Ele falou assim, não vai não Não vai não que o negócio tá lá ainda Não, aquilo vai não Aí eu falo assim, que pode ir Aí ele ficou quieto, né E aí, depois passou uns 15 minutos assim E eu vi o negócio fazendo Que a zoeira terrível aqui no meio do terreiro Era uma coisa que tava de grande terra por todo lado E aí levantou Levantou, isso é o que aquela zoeirada feia E contava mais distância Eu não vi a zoeira mais E nós vamos manter, mas aqui não tinha O sinal De 1987 pra cá Esse objeto apareceu aqui muitas vezes? Muitas vezes E ele parou de aparecer? Parou de aparecer um pouco depois que pôs luz Mas aonde que tiver porta de estrada no escuro Ele aparece Quer dizer que onde tem fiação elétrica Onde tem fios elétricos e tudo Ele não aparece? Aparece mais pouco Aparece menos, né? Menos Eu tô sabendo Mas no campo afora, aqui nessas beiras O que a gente vê, beira de rio No campo aparece Esse objeto, ele pega pessoas? Você já ouviu contar casos que pegou alguém aqui? Uai, se não correr, pega Pega? Pega Alguém que pegou aqui, a senhora conhece? Se não correr, pega Ele não pega Ele não conseguiu pegar aí as mesmas Porque eles entram até do bairro de ramo Que tem espinho É O pessoal se protege mesmo? Protege Se não proteger, vai embora mesmo Teve alguém aqui que já foi apanhado? Tem Eu tenho um sobrinho Que ele parece que foi carregado pelo disco É Como é que é o nome dele? Afrana Isso tem quanto tempo que ele foi apanhado? Ah, já tem Eu tenho mais de uns 20 anos Uns 20 anos Foi mais ou menos nessa época? É Ele era um rapaz assim, ativo Não tinha senão nenhum E E eu fui pegado sim Porque ele ficou bobo Depois que ele viu o aparelho Ele ficou? É, depois que ele viu esse aparelho Ele ficou bobo E eu fui pegado Ele foi achado, encontrado lá em Rondônia Um rapaz que encontrou lá em Rondônia E foi bobo E bobo até hoje Quer dizer que ele desapareceu daqui? Desapareceu E foi aparecer lá em Rondônia? Foi O senhor acha que foi o disco que o levou? Eu acho que foi Então, vamos lá em Rondônia